Arthur Salomão, com 3 anos, morreu por bala perdida durante tentativa de homicídio na Alameda Neibraga, no Jardim Alvorada. Os disparos eram para Silvio Luiz Dias Fogaça, que foi baleado por 4 vezes. Arthur estava dentro de um carro quando foi atingido na cabeça. O menino chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Quantas vezes a gente já não ouviu essa frase, que justiça seja feita? E vai ser, ou na terra ou por Deus vai ser. Nós vimos os familiares aqui na apresentação dos presos na delegacia, a revolta, e não é só a revolta dos familiares, a revolta da população, né? Porque a guerra do tráfico, infelizmente, fez uma vítima inocente. Horas depois, 5 pessoas que deram cobertura aos atiradores foram presas. Entre elas, Paulo Henrique França, o Batata, de 22 anos, piloto da moto, e Antônio Guilherme, com 24 anos, o atirador. Com eles foram encontrados 12 quilos de maconha e a pistola usada no homicídio. O que você tem para falar para a família do garotinho que você matou? Marquinhos, levanta a cabeça, fala alguma coisa para a família. Eu não posso falar nada não, senhor. Eles estão iniciados no homicídio, no homicídio da criança, na tentativa de homicídio contra o Silvinho, no tráfico de entorpecentes, tráfico de drogas, posse ilegal, corte ilegal de arma, de munição e formação de quadrilho. O crime cruel que matou a criança de 3 anos, chocando a opinião pública regional, não para de ter reflexos. A violência que a gente está vivendo hoje nas ruas de Maringá, está se comparando aos grandes centros. Então, a gente tem que se movimentar, as pessoas se conscientizarem, porque é uma intolerância muito grande nas ruas. Eu me sinto sentindo a dor dessa mãe. Um aluno que vinha todos os dias, frequentava com muita alegria o nosso colégio e chegar nessa situação, nesse fato tão trágico na vida dele. A gente pode considerar isso como bala perdida? Essa é a minha pergunta. Eu acredito que não. Noite de terça-feira, rua José Carlos Joaquinso, no Jardim Ebenezer, onde mora Marcos Antônio Guilherme, foi alvo de disparo de arma de fogo. Foram ouvidos entre 3 a 6 disparos, feito por dois elementos de moto, que invadiram a casa. Não havia ninguém na residência no momento do crime. A polícia foi até o local apurar todos os detalhes. Vizinhos ficaram com medo. Eu acho que eram em dois, para a gente eram em dois. Quais tiros mais ou menos, senhor? Três tiros. Três tiros. Estava de moto? Estava de moto. O senhor viu que moto era? Não, não. Não vi. Não, os caras não vi. Só chegaram a atirar e sumiu para o fundo. Ficou passado de estado? Não, não. Estado não. As pessoas, né? A gente não tem nada a ver com isso, não é mesmo? Você não tem nada a ver, né? As pessoas que estão no rolo, né? A gente é trabalhador e está cuidando da vida da gente, não é mesmo? O sepultamento do garoto Arthur Salomão foi na tarde de quarta-feira no cemitério municipal de Maringá. O momento de despedida da família e amigos do garoto foi marcado por revolta e muita tristeza. A indignação de parentes e amigos era visível com a forma que o garoto Arthur Salomão foi morto. A emoção da mãe comoveu a todos os presentes. Quero justiça para o meu filho prometido. Quero justiça para o seu amor, meu filho. 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 Você é o cara do meu filho. Você é o cara do meu filho. Você é o cara do meu filho. Quero justiça para o seu amor, meu filho. Você é o cara do meu filho.